Meu pai é o diretor! Isso é uma bênção ou uma maldição? Confira nosso novo vídeo do Uhul sobre como é quando seu pai é o diretor dessa escola. Querida, aqui está sua mesada. Obrigado, pai. Você é o melhor. Ai, anjinho do papai. Agora vamos voltar ao trabalho. É ótimo quando seu pai é o diretor. Aula de história. Todo mundo trabalhando duro, exceto a filha do diretor, que está arrumando essa maquiagem. Meus olhos vão para a história. O quê? Ela está fazendo maquiagem na aula? Como ela ousa? Eu preciso parar com isso imediatamente. Pegue esse livro. As sombras estão melhores. Elas vão ressaltar ainda mais seus olhos. Acredite em mim. Obrigada, professora. O quê? Hmm. Educação física. Mas não para a filha do diretor. Quem gosta de esportes? Twist serve. A bola está solta. Isso vai atingir a filha do diretor. Eu vou salvar você. Ufa. Diga seu pai que salvei seu nariz. Obrigada. O que é que foi isso? Quem vai responder a próxima pergunta? A filha do diretor. Pode vir. Eu? Ok. Ah, resolve esse problema. Ok, deixa eu pensar. Eu não sou tão boa em matemática. Eu te ajudo. Ah, entendi. A resposta certa é três dedos. Certo? Uh, essa foi difícil. Claro, essa é a resposta correta. Só precisamos ajustar um pouco essa equação. Pronto. Reescrita. Você resolveu o problema perfeitamente. Ótimo trabalho. Você conseguiu uma apontação perfeita. Mas o amor muda a vida da menina ou do papai. Ai, desculpe. Deixa eu te ajudar. Esse é o meu destino. Eu acho que isso é seu. Quer ir ao refeitório juntos? Eu adoraria. Um bad boy em uma jaqueta de couro não é o correto pra minha filha. Não vou deixá-lo na minha escola. Senhor Rockstar, venha responder essa pergunta. Eu? Vá até o quadro. Que má sorte. Eu vou interrogar você. Diga-nos, em que ano começou a Guerra Civil? Você não pode esconder nada de mim. Quanto é 2x2? Diga agora. Vou fazer você falar. Eu não sei de nada. Me deixa embora. Bom, interrogatório encerrado. Vá se sentar. Todo mundo vai saber que você tirou um F. O quê? Um F menos? Como isso é possível? Me desculpe. Eu estava errada. Aqui está seu teste. Tem um A+. Só não diga pro seu pai, por favor. Assim é melhor. Eles estão namorando há apenas um dia. Mas esse bad boy já é uma má influência. O sinal. Quem precisa de aula? Em vez disso, vamos dar um passeio. Existem mil lugares melhores pra ir do que pras aulas. Shhh. Enquanto todo mundo está entediado, viveremos nossas vidas ao máximo. Refrigerante? Como abri-lo? Obrigada. O que pode parecer melhor do que ouvir música com seu namorado? O que temos para o almoço? Hum, a aveia de novo. Grande surpresa. Posso pegar um pouco? Que delícia. Próximo. A filha do diretor. Espere, querida. Temos algo especial pra você. Um cheeseburger duplo? Eca, eu comi isso ontem. Eu quero aquele doce. Agora. Esse? Mas, essa é minha sobremesa pessoal. Eu consegui pra mim. Na nossa escola, os alunos merecem o melhor. Dê essa sobremesa à minha filha. Claro, senhor. Bom apetite. Assim é melhor. Tchau, tchau, tesouro. Aula de música. Hoje, estamos ouvindo música clássica em um player clássico. Esse disco é tão antigo. Aproveite o som. Por que estamos sendo torturados? Caramba. O quê? Você não gostou? Você quer que eu coloque alguma música diferente? Não. Não? Então, vem aqui e escolha você mesmo ao tópico da aula de hoje. Ok. Vamos ouvir K-pop. Quem aqui gosta de BTS? Yes. Festa na aula de música. Oh, pombinhos. É melhor vocês tomarem cuidado. Aí veio o tiroteio. Pronto. Preparar. Fogo. Ai. Por que eu? Para de atirar em mim. Ah, bebê. Você está bem? Isso é tão rude. Bom trabalho, menina. Foi um prazer fazer negócios com você. Papai. Nós precisamos conversar. Qual o seu problema com o meu namorado? Que camisa é essa? Você está vestindo roupas dele agora? Isso é inaceitável. Eu não vou permitir. Oh, olha o Einstein. Onde? Você vai ver, querida. Eu sei o que fazer. O que é para almoço? Farinha de aveia de novo. Ah, querida. Pedido especial para você. Aproveite essa massa. E quanto a mim, não sobrou nada para você. Desculpe. Bom trabalho, chefe. Vou te dar um aumento. Eu já sei o que fazer. Posso comer meu cheeseburger? Claro, querida. Bom apetite. Aqui está, bebê. Essa foi fácil. Ah, ela nos enganou. Não vou deixar ela se livrar disso. O quê? Pobre garfo. Eu me pergunto o que meu pai está fazendo. O quê? Ele tem um plano muito sorrateiro. Eu sabia. Lembre-se, esse encrenqueiro precisa ser reprovado em todas as matérias. Vê a ele as piores notas. Certamente conseguirá expulsá-lo na próxima semana. Matemática, história, biologia. Entendi, pai. Vamos ver quem sai por cima. Você pode ir cumprir seu dever. Meu pequeno anjo. Eu sempre vou te proteger. Querido, você precisa estudar todas essas matérias ou você vai ser expulso. Eu te ajudo. Memorize todas essas datas e fórmulas. Entendi. Memorizado. Memorizado. E memorizado novamente. Nós vamos conseguir. Vamos para a aula. Rockstar, pare aí mesmo. Resolva esse problema escrito por graduados de Harvard. Agora. Continue. Nós estamos te observando. Ótimo trabalho, professor. Vamos fazer ele falhar. Multiplique o quadrado da raiz de pi por 145. Dívida por 15. E se x for igual a y, então a resposta certa é log 3. O quê? Como isso é possível? Mova-se, santo Einstein. Essa resposta está correta. Como ele fez isso? Ótimo trabalho, Rockstar. Foi fácil. Matemática é o meu nome do meio. Eu não terminei com você. Eu vou reduzir seu salário. Ah, você está em ótima forma. Uau. Mova-se, treinadora. Hoje eu estarei dando a educação física. Agora você está nessa, seu rato. Pro chão e pague-se aí. 77. 78. 79. 70 e... 10. Espere. Eu perdi a conta. Seja como for. Vamos continuar. Agora supino. Fácil. Eu consigo fazer isso o dia inteiro. Quanto tempo você tem, diretor? 20. 30. 40. Esse cara simplesmente não desiste. Ok, treinador. Hora do próximo exercício. Rola, Rupi. Quem consegue ir mais longe? Eu, com certeza. Veja, eu consigo fazer isso sem as mãos. Você está me dando nos nervos. Como eu venço ele? Entra, meu jovem. Nós precisamos conversar. O que você quer? Aqui estão mil dólares pra você deixar minha filha em paz. De jeito nenhum. Bom, aqui está então um prêmio da formatura só pra você. Contanto que você nunca mais a veja. Não, eu não posso fazer isso. Ah, eu recebi uma ligação. Desculpe. Espere. Eu conheço essa música. Essa é a minha banda favorita. Eu sou a maior fã deles. O quê? Eu tenho a mesma tatuagem. Uau, você é um de nós. Você conhece essa música? Claro. Canta comigo. O que são esses barulhos? Agora toque o segundo álbum deles. Meu favorito. Ha! Eles estão estando bem. Obrigada, pai. Você gostou do nosso pai, diretor? Então comenta aqui embaixo e diga-nos se seus pais se importam com quem você namora. E galera, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos aqui do UUHU. E galera, se inscreva no canal, curta esse vídeo e se inscreva no canal.